Música Olá, o projeto Rondon leva saúde, educação e cidadania a comunidades carentes de regiões isoladas do país. Mais que ensinar a população boas práticas em diversas áreas, os rondonistas adquirem experiência e lições para a vida. No NBR Entrevista, vamos conversar com o general de divisão Ivan Carlos Weber Rosas. Ele é coordenador geral do projeto Rondon. Olá, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. General, vamos começar explicando então como é que funciona o projeto Rondon. O projeto Rondon teve duas fases. Iniciou-se na década de 70, terminou em 89 e em 2005 foi retomado. E ele veio com uma roupagem diferente. Antigamente, ele tinha um cunho mais assistencialista. Não era só assistencialista, mas era principalmente assistencialista. E hoje em dia ele está com... está diferente. Hoje em dia as universidades indicam projetos. Esses projetos são aprovados no Ministério da Defesa. E aí cada grupo de dois professores e oito alunos vão para o interior e vão desenvolver esses projetos nas suas comunidades. Então o foco agora é mais a cidadania? Agora é mais cidadania. Agora ele está mais voltado para a difusão de conhecimento. Ensinar merendeiras, novas merendas, agentes de saúde, professores da linha de ensino elementar e segundo grau. Está mais nessa fase. E como é que ele é realizado? São quantas edições por ano? São duas edições por ano. Nas férias de julho e nas férias de janeiro. Que é o período que os alunos têm que eles podem se ausentar das universidades sem perder as aulas. Bom, são alunos de universidades públicas ou privadas que podem participar? Ambas. Tanto pública quanto privada podem participar. Ele se inscreve, os projetos são selecionados e os vencedores vão para o campo. Agora qual é o critério para escolher esses projetos? O que vocês olham? O critério normalmente é o IDH. O índice de desenvolvimento humano mais baixo dos municípios é o que tem levado a gente a essas regiões. A selecionar os municípios. Os municípios. E no caso dos projetos, o que vocês levam em consideração na hora de escolher um projeto? As universidades apresentam os seus projetos e é feita uma seleção. Os melhores, que a gente julga naquele momento que são os melhores, que tem mais condições de fazer um bom atendimento naquele município, são os selecionados. É bem verdade que muitos ficam de fora. Porque não é possível, muitos projetos bons, às vezes não são selecionados por falta até de oportunidade. Porque nós não temos nem recursos financeiros para poder bancar uma quantidade de estudantes maior do que nós já estamos tendo. Agora, como é que é escolhida também a área de atuação desses estudantes? Porque vocês levam sempre gente da área de saúde, da área de educação. Sim. Como é que é essa escolha? Aí varia de acordo com o que está no projeto? É. Os grupos são dois grupos. Um é mais voltado para a parte de nutrição, trabalho, tecnologia. E o outro é mais voltado, um pouco mais, talvez, para a área de saúde mesmo. E eles se complementam. Tem pessoal de engenharia, tem de todas as áreas. Pedagogia. É uma oportunidade para qualquer área. Nutrição. De todas as áreas tem estudantes que representam a sua universidade naquele município. É multidisciplinar. É multidisciplinar. Na verdade, são duas equipes que vão para cada município. São quatro professores e 16 alunos que vão para cada município. Bom, vocês escolhem um município com base no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Como é que essas pessoas são recebidas quando elas chegam lá? Muito bem recebidas. Muito bem recebidas. As próprias prefeituras, quase todas elas não recusam o projeto Rondon. Gostam de ter o projeto Rondon na cidade. E as pessoas são muito bem recebidas nesse lugar. Os rondonistas são muito bem recebidos. São muito bem vindos nesses locais onde chegam. Que tipo de realidade o aluno encontra quando chega lá? A realidade dura. As escolas normalmente, como se sabe, a maior parte dos municípios do país vivem de fundo de participação dos municípios, que é um dinheiro que não chega a atender bem. Então, muitas escolas às vezes estão depedradas, às vezes estão em mau estado. Mas os alunos vão e vencem. E no caso da área da saúde, que tipo de trabalho é feito? Na área da saúde, principalmente a parte de doenças sexualmente transmissíveis, fazem fossas sépticas. Os próprios alunos cavam o buraco para fazer a fossa. Em relação ao atendimento odontológico também, se ensina isso? Tem atendimento odontológico também. Quando as prefeituras dispõem dos meios para o atendimento odontológico, são feitos pequenos atendimentos também. Não é levada uma farmácia. A farmácia é do próprio município. A ideia é levar o conhecimento, é ensinar a população a se virar, com orientação, com informação. Exatamente. E assim a população fica como uma espécie de multiplicadora desse aprendizado? Isso, é isso. São agentes de saúde, professores da rede pública, as nutricionistas das escolas. Basicamente, esse pessoal é que se difunde o conhecimento. Quem é que ajuda, enfim, o Ministério da Defesa nessa iniciativa? Vocês trabalham sozinhos? Ou é vocês, as universidades, as prefeituras? Nós temos um orçamento do Ministério e temos alguns parceiros também. A Caixa Econômica Federal dá um seguro de vida para cada estudante durante a operação, o que garante a saúde dele, caso ele tenha qualquer problema, às vezes acontecem alguns problemas. A FUNCEB também, ela capta recursos junto a Petrobras e a Alcese também, e a Vale. Então, são alguns recursos, não são valores muito altos, mas ajudam. Sempre conseguimos levar mais alguns estudantes por conta desses recursos. E quanto tempo esses grupos ficam aí nas cidades? Ficam na hora de 15 dias. 15 dias. 15 dias. Geralmente vocês visitam duas cidades, cidades vizinhas, ou não? Depende. Não, os alunos ficam sempre na mesma cidade. Eles são destinados para um município e ficam uns 15 dias naquele município. E fica alojado onde, general? Normalmente em escolas, às vezes quando tem algum hotel, alguma pousada, eles ficam nesses locais. Como é que tem sido a participação nos últimos anos? O que vocês vêm observando? Participação de alunos e de universidades. É, a participação vem crescendo. A procura é muito grande, é muito grande. Tanto que a gente, às vezes, descarta universidades por falta de condições financeiras. Aí vai para o final da fila. É, a gente tenta no próximo ano, se ele tem que se candidatar de novo, né? Ah, sim. Ele tem que se candidatar de novo, o projeto dele tem que ser novamente proposto. E se o projeto for bom, ele poderá vir no próximo ano. Quem participa mais, alunos ou alunas? Alunas. É da ordem de 60% são mulheres. O município que já foi visitado pelo projeto Rondon, ele pode receber a visita de novo dos rondonistas? Pode, poder pode, mas não é o ideal. O ideal é que a gente possa pegar outros municípios que não tiveram essa atenção ainda. Mas ele pode ser repetido, sim. Pode ser repetido. Bom, quando a gente fala do IDH para ser o parâmetro, né? Está presente no Brasil inteiro? Vocês visitam tanto o sul do país, como a região norte, região nordeste, enfim, semiárido. Como é que é esse mapeamento, essa distribuição? A gente, o sul do país é mais desenvolvido. Então, por conta disso, se visita menos. Mas se visita. Mas se visita. A gente tem dado mais prioridade para a região amazônica, embora as passagens aéreas sejam muito caras para essa área, o que nos é um dificultador. E temos dado uma importância bastante grande para o nordeste, que os índices são bastante baixos. Então, na última edição nós tivemos em Teresina, depois eles foram para o interior e tivemos em Imperatriz. Acontece de o estudante gostar da experiência, se formar e querer, de repente, voltar para ficar naquela região e atuar? Já teve caso nesse sentido? É bem provável que muitos voltem até para ver o seu trabalho. General, o senhor que já participou de várias edições do projeto, o que o senhor observa, né? O comprometimento, enfim, o entusiasmo dos alunos muda a cada edição? O entusiasmo não muda. Os alunos são muito entusiasmados. Chega a ser contagiante a forma como eles se manifestam. Então, é uma coisa empolgante. Empolgante mesmo. Emocionante, eu diria. E só dá para participar uma vez no caso do aluno? O aluno participa uma vez. Os professores podem participar mais de uma vez. Tem vários professores que estão em quarta, quinta edição já. E para planejar uma iniciativa, uma ação como essa, quanto tempo vocês demoram? Ah, leva-se quase um ano. Entre os preparativos, escolha dos municípios, depois se faz uma viagem precursora, que se vai a vários municípios, se descartam alguns e selecionam-se outros. E aí, praticamente, já... Aí, nessa altura, as universidades já têm seus projetos aprovados. Então, só estão esperando definir qual município em que eles irão. Então, normalmente, eles se concentram num local, por exemplo, Recife, Montes Claros. Esses locais, eles se concentram. Ficam, normalmente, num quartel do Exército ou da Marinha, um fim de semana. A gente faz a abertura, faz um jantar de abertura. E, a partir daí, os ônibus seguem para os municípios e eles começam a trabalhar. Já teve caso de ir de barco até uma determinada localidade, enfim, contato com indígena? Na Amazônia, a gente tem na Amazônia também um programa que é complementar a esse, que é o Assiso, que é a ação cívico-social, e o Ashop, que é a ação hospitalar. Aí, nesses casos, eles vão de barco. Normalmente vão de barco. Mas são da ordem de 20 alunos. Então, eles embarcam ou no navio da Marinha ou num barco fretado. E esse tem um cunho mais assistencialista. Para atender populações ribeirinhas, são praticamente médicos, dentistas, farmacêuticos, que vão fazer esse atendimento nos navios da Marinha ou nos barcos fretados. Bom, então, agora vamos dar o passo a passo. O que o aluno tem que fazer para participar do projeto Rondon? Bom, o aluno em si, ele não tem o que fazer. Quem tem que apresentar o projeto são os professores. Os professores se reúnem e apresentam o seu projeto. Aí, o projeto, estando bem encaminhado, eles começam a selecionar os alunos que são voluntários, todos são voluntários, para participar, e de várias áreas, é multidisciplinar. Então, eles começam a selecionar os alunos que eles julgam que têm mais potencial para aquela região poder ser melhor atendida. Então, os professores escolhem os alunos. Às vezes, há alguma troca, algum aluno tem algum problema ou não pode ir. Então, a gente ainda facilita essa troca até um determinado momento. E depois, depois que os grupos estão fechados, eles embarcam e vão para os seus destinos. E se não der dessa vez, não dá para perder a esperança, no ano seguinte tem que tentar de novo. Ah, não, no ano seguinte pode se candidatar outra vez. Tá certo, então, General. Muito obrigada pelas suas explicações, pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Outras informações, então, na página do Projeto Rondon. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.